paz e graças a todos os meus amigos eu vou estar tirando aqui mais uma mudinha de tomate de alporquia eu tirei aquela ali ó que eu estava com duas uma semana duas semanas atrás eu tirei essa aqui ó prantei aqui pra você ver como ela tá bonita do jeito que eu plantei com as pequenas tomates ela tá só seguindo aí agora vou estar tirando essa outra aqui pra mim ver pra mim plantar no balde aqui ela tá com umas pequenas de tomate também ela tava se alimentando mais desse outro pé de tomate aqui e agora vai passar a se alimentar dela mesmo os nutrientes na terra e fazer a ramificação dela pra sustentar a própria planta tá tirando aqui que tá com duas semanas que eu fiz também que eu fiz o outro eu tirei eu não tinha esse aqui no mesmo dia porque tava com uma semana só tá com 15 dias vamos ver aqui se ela tá enraizada né agora esse outro pé já tá no fim da vida dele eu vou tirar ele tem até outra modinha lá também que eu vou tirar depois aqui é com as plantas tá meia tá meia queimada assim porque ele tá fazendo um pouquinho de frio e porque ela tá se alimentando do do próprio pé dela né e o pé dela tá bem debilitado não tá trazendo muita energia para ela então ela fica meio assim só que agora quando você plantar ela aqui no no vaso definitivo ela vai dar o seguimento que ela tá trazendo aqui ó eu falei com a fita isolante aqui a bicha é colo no 12 cortar aqui é mais fácil essa fita é brava aí tá vendo aqui em raiz ou bem onde eu fiz o corte ela vai estar se alimentando a própria raiz dela aqui é essa estaquinha aqui já está segurando ela segurar ela aqui senão ela já vai tomar para baixo né vem marcando ela aqui ela já tá com essas pequenas tomate aqui é eu acabo de colocar mais a terra então tomate que perde a terra aqui ó um pequeno tomate que perde a terra igual aquele outro lá aquele outro lá também tem um pequeno tomate vai dar até essa folha que tá aqui ó sei que já pode ir cortando elas aqui é deixado dessa maneira aqui é conhece vai tirando até esse galinha que pode tirar para ele não tomar força isso aí pessoal agora eu apanhar junto com o outro aqui no outro que eu fiz semana passada ali nem não murchou nem nada mesmo jeitinho mas tem duas muda de hoje que vai tá bonita era esse é o pé desse aqui ó agora aqui é só molhar e pronto né Murilo é isso aí pessoal queria mostrar para vocês se você gostou dá um like aí e se inscreva no canal não